Falta aqui praticamente um mês para o Natal, né? Verdade, o espírito do Natal ainda já está nas ruas e também nas casas, né? É, e aí olha só, hein? Como será o Natal em Joinville? A nossa equipe foi em busca, então, desta resposta. E parece que o Papai Noel emagreceu um pouco, é? Decoração, investimentos e o que a população vai poder aproveitar, né? Então nós vamos agora falar ao vivo com o repórter Luan Wozniak, que tem mais informações com a gente. Parece que ele já conversou, inclusive, um pouquinho com o Papai Noel. Vamos saber? Boa tarde, Luan. A crise afetou o final de ano na cidade, né? Afetou sim, Sabrina. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse período de recessão econômica, infelizmente, refletiu no poder público e o Natal está um pouco mais magrinho, viu? A Prefeitura de Joinville informou que não realizou programação de shows ou apresentações natalinas nesse fim de ano. Apesar disso, a gente vai ter a Rua do Papai Noel e o acendimento das lâmpadas está marcado para o dia 1º de dezembro. A CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas, também informou que não se envolveu na decoração natalina e que nem vai realizar a tradicional promoção de fim de ano, que geralmente sorteia grandes prêmios para os consumidores. A Rua do Papai Noel, que também é conhecida pelo Joinville, nesse ano vai contar com investimentos somente dos moradores, nada de verba pública. Apesar disso, Sabrina, ainda dá para se divertir e dá para se encantar nessa época mágica que todo mundo gosta. A gente está num shopping no centro da cidade e aqui a decoração já está prontinha e está, aliás, impecável, viu? A gente tem luz, tem laço, tem presente, tem brinquedo. Aqui tem a ceia de Natal montada com muitos doces sobre a mesa, a mãe arrumando todos os alimentos para os seus filhos e, é claro, uma criança montando o pinheirinho. Lá do outro lado, eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar, tem o trono do Papai Noel, onde ele vai receber as crianças, tem a caixinha de correspondência também, onde os pequenos podem trazer os pedidos que desejam nesse fim de ano. Lembrando que a chegada do Papai Noel nesse shopping, no Shopping Cidade das Flores, está marcada para as sete e meia da noite. O Papai Noel vai chegar, mas por enquanto é surpresa como é que ele vai aparecer para o público. E para falar um pouquinho mais sobre a programação aqui nesse shopping, eu converso com a Heloisa Obolt. Heloisa, muito boa tarde. Como é que está a programação? Já está definido? O Papai Noel vai receber a criançada aqui? Boa tarde. Tudo definido, né? Hoje a gente vai ter o Natal mais doce da cidade. Com a chegada do Papai Noel, às 19h30. E, em conjunto, também a gente vai ter o show do Natal, o show musical Papai Noel é Pop. Nos demais dias o Papai Noel vai estar aqui para falar com a criançada, para tirar foto, receber cartinha? Sim, ele vai estar aqui no shopping, né, todos os dias. Vamos iniciar a partir da tarde, do dia 24 de 11 até o dia 24 de 12. Todo mundo vai poder fazer seus pedidos. Um dos temas, o tema desse ano da campanha é o Natal mais doce da cidade. Por que esse tema? O que vai ter de diferente para a criançada? Nós temos o Natal mais doce da cidade, então a gente vai ter a parte da recriação, que é totalmente gratuita, com as bolachas, né, os confeitos de bolachas. As crianças vão poder fazer o enfeitinho, né, o enfeite da bolacha de Natal e ainda leva para casa essa bolachinha. Como é que funciona? É durante a tarde? Tem algum horário estipulado para a criança vir com os pais até aqui, para fazer o seu próprio doce? É durante a tarde, né, das 14h às 20h, daí vai ter as recriadoras e a criança leva para casa as bolachas e também o certificado, que ela fez a bolacha de Natal. Luísa, muito obrigado pelas informações. E falando em Natal, o Natal também é destaque na sociedade Harmonia Lira. Ontem a gente teve uma apresentação musical e também a presença do Papai Noel. Vamos conferir um trechinho dessa apresentação. Música É, e essa mesma apresentação que você viu nas imagens acontece hoje e o acesso ao público é gratuito. Teremos também no dia 30 de novembro um recital de Natal na Sociedade Harmonia Lira. E nos dias 6 e 7 de dezembro tem apresentações de corais e da camerata na tradicional Sacada da Harmonia Lira. Opções não faltam, Helber Sabrina. Eu vou dar um giro por aqui para ver se encontro o Papai Noel e decido o que vou ter de presente esse ano. Porque olha, tá vindo magrinho, viu? Eu volto com vocês ao estúdio do Jornal do Meio Dia. É isso aí, Lô. Tem que fazer o pedido, né? Muito bonita a decoração mesmo, a programação recheada, tudo gratuito, melhor ainda, né?